A prática médica bizarra que perfurava a cabeça dos pacientes. No ano de 1685, o teólogo Bernard Moltfalcon encontrou o primeiro crânio com um furo enterrado na região de Cottereau, o que levou à descoberta de outros 120 crânios na França, 40 dos quais perfurados pelo método. Um dos crânios mais antigos data de aproximadamente 7 mil anos atrás, e foi encontrado em uma sepultura neolítica, em Alsácia, na França. E a maioria dos crânios estavam trepanados, ou seja, uma palavra que significa fazer um buraco, que ficou conhecida como a forma mais antiga da neocirurgia da humanidade. O anatômico e cirurgião Paul Pierre Broca foi o primeiro a analisar a técnica em 1867, quando recebeu do arqueólogo Eufraim George Scree, um antigo crânio inca dado a ele. E ao longo de suas análises, Paul chegou à conclusão de que a abertura era fruto de um procedimento cirúrgico, feito enquanto o paciente ainda estava vivo. E o procedimento funcionava da seguinte forma, o médico usava ferramentas com pontas e pedras afiadas e raspava o crânio até perfurá-lo. Obrigado. Obrigado.